Fala, tio Chico, velho Sepúlveda. Oi, Cleiton. Aqui é o Cleiton de Feliz Santana, sou o mais novo seguidor do seu canal. Seja bem-vindo. Me inscrevi hoje pela manhã. É o Conterrâneo. Logo cedo, quando eu vi aquela postagem, a respeito do burburinho, a respeito em relação a se é fake ou não, do amortecedor, né? Da urba. Digo que essa passagem linda moto, tá? E gostei muito do seu comentário. Eu acho bacana um youtuber, ele tem que ser um cara transparente, ele tem que induzir de maneira positiva os seus seguidores a pregar, a prestar pela sinceridade, né? E o que a gente tem visto é que a maioria dos youtubers são tudo puxa saco, essa é a mais pura verdade. Gostei muito do seu argumento, agora do de noite que eu estou assistindo aqui ao vivo, tá? E aí, hoje, o meu comentário aqui, em relação à Honda, eu tenho várias e várias críticas pra Honda, inclusive eu acho injusto o que ela tem feito com o brasileiro, décadas e décadas no Brasil, sacaneando o brasileiro, empurrando produto fuleiro a preço de moto prêmio, né? Sopinha de letra, essa esculhambação que a gente tem visto, né? E eu espero que, de fato, ela perca mercado, tá certo? E aí, o que eu quero falar é respeito da PCX. Eu tenho uma PCX 2013, diga-se passagem, minha moto nunca passou pra mão de mecânico, sempre na mão da própria concessionária. E pra você saber, não sei se isso é do seu conhecimento, nem do pessoal dos inscritos no seu canal, a PCX, o freio tambor dela, é o mesmo freio da Titan 160. O impressionante é que o preço pra CG é um e o pra PCX é outro. Então a gente tem visto aqui, como você ainda falou mais cedo, né? A Honda não respeita o brasileiro e, de fato, ela é uma grande escrota e merece perder mercado e espero que a Chinaray agora aprenda de vez como se trabalha. Inclusive as suas observações e as suas críticas, pra quem é humilde, vai receber de coração e vai melhorar. Valeu? Forte abraço pra você, meu velho. Muito obrigado, Clayton. Eu concordo plenamente contigo e eu só quero fazer um complemento do que você disse, tá? Não, eu concordo plenamente com tudo que você falou, mas é só um complemento. Nós, consumidores, nós temos que pensar o seguinte, a Honda, ela tem que perder o mercado, mas ela não tem que, e eu sei que você não falou isso, tá, Clayton? Mas ela tem que somente perder o mercado, ela tem que estar ativa, ela tem que ser atuante, ela tem que estar no Brasil, ela tem que ter produto sendo vendido, ela tem que estar concorrendo e ela precisa ter concorrentes. Ela precisa ter concorrentes pra poder competir com ela. O que seria ideal no nosso mercado? É o que ocorre em vários outros mercados. A Honda, ela é líder em alguns mercados mundiais. É líder, mas ela é líder com uma fatia, com um market share, né? Uma fatia de mercado muito próxima aos seus concorrentes. E essa é uma grande virtude dos outros mercados, é que há uma competitividade, eu não digo um equilíbrio perfeito, mas existe um certo equilíbrio entre as concorrentes, né? Honda e Amarra e outras marcas, né? Aqui no Brasil são mais de 90%. É um absurdo, é um disparate, é uma loucura. É uma falta de senso que só aqui no Brasil nós temos, por uma série de fatores. Protecionismo, impostos que geram esse protecionismo, né? E o brasileiro que é um povo extremamente bitolado, né? Não abre. E também das próprias concorrentes, as montadoras que vêm pro Brasil, que chegam fazendo cagada e não sabem proceder de uma forma pra poder alcançar certos mercados. É esse mercado. Como assim? Botando fábrica, ampliando sua rede, botando dinheiro, porque se quer peitar a Honda tem que botar dinheiro. E não simplesmente, ah, vamos vender 10 mil motos e tá tudo certo. Vamos vender 50 mil motos e tá tudo certo. Não, tem que vender muita moto. Pra vender muita moto tem que investir, tem que botar fábrica. Pra abrir concessionário tem que diminuir esse gargalo de produção. O que é o gargalo de produção? É a limitação física de produzir moto no Brasil. Eu já fiz um vídeo hoje falando sobre isso, o gargalo de produção. E é isso que muitas montadoras têm no Brasil hoje. Bajad, Royal e outras que querem tentar pegar uma fatia de mercado, mas não conseguem porque fisicamente tem um gargalo de produção, porque não tem suas fábricas operando ou porque ainda não botaram dinheiro suficiente pra ter fábrica no Brasil. E é isso. Já que o Brasil dificulta as importações, o modo operando é ter fábrica. E o que dificulta as importações? O governo. O governo coloca imposto, dificulta. Gera protecionismo. E qual é a solução? Botar dinheiro e fazer fábrica. Ah, tio Chico, mas é muito caro. Então é isso. Então a gente vai vivendo essa merda que a gente tá vivendo aqui. Essa bosta. Dessa bolha. Então, todo mundo é culpado. As concorrentes não querem botar dinheiro. O Honda e a Marra se aproveitam. São cômodas e exploram o brasileiro. O brasileiro é um trouxa. O Estado, que é um vilão absoluto, que bota o imposto e gera toda essa loucura com protecionismo. Mas o meu intuito é que a Honda perca mercado, mas que ela não saia do Brasil, não entre em falência, até porque isso é muito difícil de acontecer. A curto, médio, talvez longuíssimo prazo isso pode acontecer, mas acho muito difícil. Mas o que eu desejo é que a Honda tenha cada vez mais concorrentes que cheguem mais próximos. Ela perca mercado pra chegar na faixa dos 30% de mercado. Seria muito legal a Honda com 30% de mercado. E as outras chegando próximo, né? Gente, 30% é muito no mercado. Se vocês olharem alguns mercados, a Honda tem isso, 35%, 30%. E isso é um equilíbrio. A Honda sendo líder. É isso que eu desejo pro Brasil. É a Honda ter 35%, 30% de mercado, que é muitíssimo. Mas que as outras consigam ter uma fatia de mercado cada vez maior pra poder ter mais concorrência. Porque aí a Honda, ela se movimenta. Pra fechar o meu raciocínio, só pra dar um exemplo pra vocês. Hoje, as motos mais vendidas da Honda, elas são da linha de motores 160 de plástico. Brosta, 160. E a CG, 160 e suas derivadas. Titan, Fan, Start. Motor 160 de plástico que vocês sabem que é um motor eficiente. Tem bom torque, tem boa potência. Eficiente quando se fala em eficiência energética. Mas é um motor pouco. Pouco durável. Não tem resistência. É um motor feito pra quebrar, pra durar dois anos no máximo. Mas ainda assim, a Honda, ela tem um motor bom, que poderia ser utilizado nessas motocicletas, que é o motor 190. Que em alguns países, esse motor já é usado. Em motos. Inclusive em motos pra uso urbano, normal, e que são motos mais acessíveis. Mas aqui no Brasil, a Honda, ela sabe que ela pode ir até o fim, esticar a corda até onde dá com esse motor 160, que é um lixo. Se nós tivéssemos uma real concorrência, e a Honda perdesse fatia de mercado, e chegasse a 30, 35%, e as outras chegassem muito próximas à Honda, ou seja, muitas numa fatia diversificada, muito bem, um mercado muito bem diverso, a Honda, ela não iria manter esse motor em operação. Ela já teria... Eu tô dando um exemplo aqui. Obviamente que isso aqui é uma especulação de uma Terra 44, né? No universo paralelo, Terra 44, ou Terra 42. 42 é um número bom. 42, tá? Que é a razão da vida e do tudo mais. Do universo da vida e tudo mais. 42. Então a Terra 42, nesse universo, seria realmente uma Honda com 30, 35% do mercado. Ela não iria manter esse motor 160. Ela iria botar um motor 190. Eu tenho certeza que se nós tivermos aí um portal qualquer, ou se eu tiver a oportunidade de ir para um portal para a Terra 42, a Honda, ela estaria aí com um motor 190 nessas motos. A moto mais vendida seria um motor 190. Mas como a gente tá nessa Terra 666, aí a gente tem essa bosta dessa Honda aí, que tem mais de 70% do mercado. Um beijo, Cleiton. Muito obrigado pela sua análise, tá? E seja bem-vindo ao canal. Fum, 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 fumentor! FU FU FUMENTOR FU FUMENTOR Organiza só se pulverar FU FU FUMENTOR Organiza só se pulverar FU FUMENTOR FU FUMENTOR É QUE FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR MENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR